Vamos ver se vocês adiverem onde a gente está. Essa é a mão assombrada. 40 minutos de pila. Como a gente tem esse tempo pra matar aí até o próximo Fast Pass, ele tá no nosso roteiro exatamente isso, essa atração agora, vambora. Acabamos de almoçar também. Tem alguns detalhes aí da fila. São os personagens que aparecem aqui durante o banquete. Você encontra eles lá dentro, como fantasmas. Agora, todos, não tem que voltar agora. Agora, por favor, desculpe de cada um e cada um e cada um e cada um e cada um. O que oferece você esta desafiadora Para encontrar um caminho fora Claro, sempre tem meu caminho Quando higas crem em doorless chambers E estranho e brilho E escondendo o escondimento Quando as linhas flicam Quando as luzes flicam Quando as luzes estão mortos É o momento quando os ghosts estão presentes Practicando seus terror com ghoulish delito Quando as luzes flicam Quando as luzes flicam Quando as luzes flicam Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Acabamos de sair da Haunted Mansion. Caramba, a fila aumentou muito. Eu adoro a Haunted Mansion. Uma das minhas atrações favoritas desse parque. Eu até iria de novo. Mentira, eu não pegaria essa fila não. Mas eu gosto muito dela, ela é meio atemporal, assim. Eu lembro de eu ir nela muito pequeno e, assim, eu lembro de tudo. Parece que poucas coisas mudaram. Eles incrementaram algumas tecnologias, só umas cabeças falantes e tal. Mas, no geral, é aquela clássica mesmo, muito legal. Vale muito a pena ir. E ela, pra criança muito pequena, pode dar um medinho. Porque ela é bem escura, assim. Não tem nada muito monstruoso, né? Mas criança, às vezes... Inclusive, parou duas vezes com a gente lá dentro. É. Estou parado, não é ainda parado. Imagina a criança parada num brinquedinho desse. Deve dar medo pra ela, estudadinha. Então, é isso. Mas, pode ir tranquilo, que vale a pena pra caramba. E vale também pegar Fast Pass pra ela. Dependendo do dia. E é isso. A gente vai agora pra... Big Thunder Mountain. Fast Pass. Já voltamos. A gente vai agora pra caramba.